DJ Didi, igual o Didi não tem não porra, sem neurose, vamo que vamo que vamo nessa porra DJ Didi tá forte, e nunca tá de bobeira, em quatro paredes, vou botar pra te machucar Come buceta, e troca tiro pra caralho, esse é o DJ Didi, furado desde pequeno, faz as novinha pirar Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta dos cria, porque não vai pegar lá bolado Tem quantia de toma, tem quantia de vapa, tem quantia de toma, tem quantia de vapa Eu tô no pole do serrão, aí eu vou gozar, aí eu vou gozar, aí eu vou gozar, aí eu vou gozar Ela que tá tendo o baile, ela que tem a importaria, esse é o Didi Didi, ele é rei delas Te dá puta, te dá piroca na chota, te dá piroca na gueca, piroca na gueca Quero te comer de quatro, cê tá gostosinho, quero te comer de lado, cê tá gostosinho Tu sabe não tem conversa, tu tem que dar sua buceta, tu tem que dar sua xerêca Esse é o Didi Didi, que fode tua perereca, tu tem que dar sua puxeta, tu tem que dar sua xerêca Hoje eu vou lá pra onde deu papo, ela não quis entender Vem perere, vem perere, vem perere, perere, perereca Vem perere, perere, perereca, vou socando na sua xerêca Vem perere, 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 perereca, vou socando na sua xerêca Vou socando, não socando, vou socando na sua xerêca Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir que já tô seco Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzeta Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzeta DJ Didi, igual o Didi, não tem não porra, sem neurose Vamo que vamo que vamo nessa porra, putaria apaiar Didi Nossa senhora, isso é demais, não mano Tinha matado aquela fila da puta, velho Cabeça, velho, ficou do tamanho do sofá